Olá meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé que nós estamos eu sou o padre Adilson Vieira por esse canal estamos levando a palavra de Deus a mais pessoas estamos chegando a quatro mil pessoas aqui pelo nosso canal que Deus abençoe é sempre uma alegria estarmos juntos e aqui com o nosso projeto porque estamos levando a palavra de Deus em duas línguas em português e também em espanhol para que você aprenda um pouquinho mais sobre essas duas línguas e assim vamos conhecendo a palavra vamos escutando em uma outra língua e vamos compreendendo que Deus fala para todas as pessoas por isso meus irmãos hoje dia vinte e oito de setembro é dia de São Venceslau e ele foi mártir vamos pedir então a intercessão desse santo para que possamos sempre estar juntos escutando a palavra de Deus e fazendo a vontade do nosso senhor tá bem que Deus te abençoe então vamos aquilo que interessa que é o evangelho que aquilo que você está esperando para escutar evangelho de São Lucas capítulo nove versículo de sete a nove naquele tempo o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos outros diziam que Elias tinha aparecido outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado então Herodes disse eu mandei regolar João quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas e procurava ver Jesus palavra da salvação glória a vós senhor irmãos e irmãs o evangelho que acabamos de escutar o evangelho pequeno apenas dois versículos mas que tem algo muito importante para que o nosso para que o nosso conhecimento possa crescer aqui Herodes a personificação do mal aquele que foi o homem que mostrou a face do mal diante de Jesus queria ver Jesus é interessante porque ele além de degolar João na prisão agora estava escutando falar sobre Jesus Cristo e ele fica perplexo porque ele tinha mandado matar João e agora estavam falando de Jesus ele não sabia quem era quem é esse homem sobre o qual eu ouço falar dessas coisas e procurava cada vez mais ver Jesus mas esse ver Jesus aqui de Herodes não é um ver bom é um ver mal ele queria ver Jesus porque ele queria matá-lo a gente sabe muito bem disso né então aqui o evangelho apresenta essa realidade para que a gente compreenda que muitas vezes o ver Jesus não é só apenas ver com os olhos nós devemos ver Jesus com o coração e aqui está o convite que eu deixo para você que nós possamos ver mesmo Jesus com o nosso coração com a nossa vida com as nossas atitudes para que possamos cada vez mais estar perto de Jesus Cristo porque ele é a nossa salvação meu irmão minha irmã se você chegou até aqui nessa parte do nosso vídeo deixe o seu comentário deixe o seu pedido de oração para que eu possa rezar por você e por toda a sua família que Deus te abençoe que você tenha um excelente dia em nome do pai do filho do Espírito Santo amém dá-me adios tchau tchau tchau